Uma motivação de eu ter escrito Aquele texto que antecedeu o carnaval Foi logo ali que Claudete Fez a passagem E Claudete foi uma cantora Que eu sempre convidei nos meus shows E era uma dor muito grande Que eu via o semblante Entristecido E decepcionado De uma cantora que não era reverenciada Lembrada Cantava na missa de Santa Bárbara Cantava uma vez no ano Na noite do samba Que é onde os sambistas tem espaço Em Salvador E uma loucura porque Claudete inclusive Foi a voz de reação Exatamente O Brasil todo canta Olha a flor da laranjeira Mas você sabe quem é Claudete Macedo Que foi quem fez essa música e virou um sucesso Uma das grandes e moradoras a vida inteira do centro histórico E assim Os sambistas tem ido embora Os sambistas da Bahia Assim tem se despedido E esse sentimento ele precisa Ele precisa transmutar Ele precisa ser transformado E isso só vai ser transformado Quando isso for reparado Reparado de ser visto Reparado de ser De existir De ter realmente algo Que faça essa história mudar Não adianta a gente ficar perpetuando Homenagens póstumas E isso é possível E isso é possível Despedida de ser E isso é possível